E aí galera, Alexandre Laepse aqui, tendo pra vocês mais um vídeo de dicas de Monster Hunter Road, Iceborne. Meus amigos, aqui no canal a gente já tem uma porrada de vídeos de dicas, né? Então, você vai encontrar tutorial de todas as armas, builds, a gente fala sobre as mecânicas do game, tem detonado. Vai nas playlists aí que você vai ver muita coisa mesmo. De qualquer forma, a gente vai continuar explorando o jogo e trazendo ainda mais informações pra vocês, ok? Então nesse vídeo eu vou trazer pelo menos mais 10 dicas pra você que está começando o jogo já pegar aí alguns macetes e aproveitar ainda mais esse game maravilhoso, fechou? Lembra aí, redes sociais do canal eu deixo na descrição, faço lives praticamente todos os dias na Twitch, é só seguir lá LaepseTV. Se você quiser apoiar meu trabalho, você pode se tornar um sub lá ou você pode comprar qualquer coisa, por exemplo, na Amazon, utilizando o link aqui do canal, você me ajuda muito também. Deixei algumas sugestões aí na descrição, vocês podem estar dando uma olhadinha, fechou? Dito isso então, meus amigos, bora pro vídeo. Dica de número 1, meus amigos, eu sei que é muito tentador, que o jogo tenta te convencer disso quando você está criando seu save, joga na sua cara aqui essa armadura defensora, fala que agora essa é a armadura principal, mas não. Bom, a primeira coisa que eu recomendo você não fazer é utilizar a armadura defensora, bem como as armas defensoras, enquanto estiver jogando o jogo base do Monster Hunter, porque, cara, você vai matar a sua experiência, tá? A título de curiosidade, vou pegar aqui, sei lá, uma armadura que eu já até fiz alguns upgrades das partes, olha só a defesa ali do lado direito na parte de baixo, 108 de defesa, olha a defensora sem fazer upgrade nenhum, com 256 de defesa. Cara, vai estragar muito a sua experiência, os monstros que poderiam aí te vencer, causar um dano que, sei lá, te coloca preocupado no jogo, basicamente não vai tirar muito dano, porque a sua defesa está muito forte pro início do jogo. Essa armadura nunca existiu no jogo, ela foi colocada apenas pra você ruxar o jogo base e comprar a expansão. Então, é claro, a Capcom quer o seu dinheiro, ela quer que você ruxe e compre a expansão. Não faça isso, aproveite o máximo desse jogo, vá fazendo as armaduras que estão no ferreiro, que não são a defensora, não são as partes de armadura defensora, ok? Minha dica, se você quiser aproveitar e ter a melhor experiência possível com esse jogo, vai se tornar a experiência real de quando ele foi lançado. É claro, vai ter algumas lutas que você vai apanhar um pouco mais, mas é completamente normal e é assim que você vai melhorar no jogo. Não é colocando uma armadura dessa aqui, ou uma arma, passando pelo jogo facilmente, e parecendo até que o jogo é fácil, coisa que ele não é, ok? A mesma coisa eu digo aqui em forjar equipamentos, pegar uma arma qualquer aqui, por exemplo, a gente deu uma olhada, já tem a arma defensora aqui também, já tem barra verde, de afiação verde, já pro início do jogo é bastante coisa, dano de explosão que já ajuda também. Eu acho muito apelão, eu não faço, não recomendo que façam, porque, como eu já falei, basicamente, tanto a armadura como as armas da árvore defensora foram criadas pra você rushar o game. Faça qualquer outra arma que estiver aqui, ok? Mas essa aí, na minha humilde opinião, evite de usar se você quiser ter a melhor experiência com esse game. Lembrando, meus amigos, que a gente tem outro vídeo aí no canal, com pelo menos 20 dicas, tá? Que vale muito a pena você dar uma olhada também. Nesse vídeo aqui, eu vou dar outras dicas. Bom, se você comprou a expansão Iceborne, que, no meu ponto de vista, vale muito a pena, você vai ganhar novas habilidades pras armas, ok? Novas mecânicas, você vai passar a utilizar a prendedora. O que é a prendedora? Agora, apertando o L2, olha só, você se prende ao monstro, você pode jogar ele na parede. Pra isso, você tem que colocar uma munição na sua arma, tá? Você se prende ele novamente, dando um ataque com um triângulo, ó. Você abre um ponto fraco no monstro, tá vendo? Aqui, nesse ponto fraco, você vai dar esse dano amarelo. Dano amarelo significa que você tá dando dano crítico. Se você estiver dando um dano branco aparecendo na tela, é porque você tá acertando uma parte do monstro que não é uma parte fraca dele, que não é um ponto crítico, ou aquela parte não foi ferida. Então, você vai usar a prendedora pra isso, tá? Pegou aqui, ó. Se prendeu, aperta o triângulo. Você vai abrir uma vulnerabilidade naquele ponto do monstro. Vai ficar até marcado ali. Significa que quando você bater nesse ponto que você marcou, vai dar esse dano amarelo, tá vendo? Você vai abrir uma vulnerabilidade no monstro, naquele ponto. Sempre que o monstro babar, você pode pular nele, na cara dele especificamente, e descer, que você ganha um tempo extra pra bater, tá? Essa é outra dica que muita gente passa batida. Então, ele babou, se prende nele e desce imediatamente e começa a bater. Só que tem que ser exatamente no rosto dele. Observe aquele ícone amarelo que tá no mapa. Quando ele estiver amarelo, você consegue ter o controle sobre o monstro. Então, vem até a cabeça dele. Você consegue virar ele com bolinha. Às vezes ele te derruba, né? Mas, ó, uma, duas, três. Aí você pode descarregar a sua atiradeira, jogá-la na parede, causar mais um ferimento ou aproveitar essa janela de tempo pra bater. Ok? Então, muito útil essa mecânica da prendedora. Só vem se você tiver a expansão Iceborne. A dica número dois, a gente falou da prendedora, certo? Mas, também tem a atiradeira. A atiradeira, por exemplo, a gente acabou de pegar pedra e equipamos a nossa atiradeira com pedra. Se você mirar com L2 e atirar, está atirando pedra no monstro, certo? E tem várias coisas que você vai utilizar com a atiradeira. Inclusive, a mecânica da prendedora, pra você lançar o monstro na parede, você depende que a sua atiradeira tenha algum tipo de munição equipado. Ok? Munições que a gente vai usar muito, por exemplo, a cápsula de lampejo. A cápsula de lampejo, quando o monstro estiver voando, por exemplo, você pode usar na cara dele e ele vai cair. Ou você pode utilizar pra cegá-lo também. Outra coisa muito importante é usar o menu radial, aprender a usar desde cedo, tá? Então, viu que eu equipei a cápsula de lampejo pelo menu radial? A gente tem um vídeo aí no canal sobre o menu radial, ensinando a configurar tudo certinho, tá? Você pode construir mais cápsula de lampejo se ela acabar no meio da batalha e por aí vai. Então, basicamente, utilize bastante atiradeira se você se pendurar no monstro, por exemplo. Causar um dano, uma vulnerabilidade nele. Tá vendo que ele dropa um item vermelho? Você equipa esse item na sua atiradeira. Normalmente, esses vermelhinhos que dropam são mais fortes contra o próprio monstro, certo? Então, vão ser muito úteis pra você usar também pra evitar que o monstro fuja da área. Se o monstro tá fugindo da área e você tiver uma munição dessas vermelhas que dropou dele, joga nele que você impede que ele fuja da área. Como eu estava falando, ó, cápsula de lampejo. Quando o bicho tá voando, olha o que acontece. Opa, temos que equipar aqui. Vamos... Aí, ó, ele caiu, tá vendo? Se ele estivesse voando, ele caía. Então, aprenda a usar o quanto antes a atiradeira. Vai te dar muitas vantagens. Às vezes, simplesmente jogar um tipo de munição no monstro, você já estuna ele. Ganha tempo pra afiar uma arma ou pra dar um combo, né? Ou derruba ele do ar. Dependendo do monstro, se você jogar uma cápsula de grito, ele sai debaixo da terra e fica estunado e por aí vai. Então, use muito a atiradeira. Dica de número 4. O mais breve possível, descubra todos os acampamentos de cada mapa. Tá vendo que quando você vai pra um mapa específico, que vale para o Trefato, Hermosseu Vagulha, você ganha acesso rápido aos acampamentos, isso te permite uma mobilidade rápida, viagem rápida dentro do mapa que é excelente. Por exemplo, Floresta Ancestral. Você tem um ninho do Ratalos que fica lá no topo da floresta. Se você não liberar o acampamento 17, quando o Ratalos voar pra lá, você vai ter que fazer um longo caminho a perto e chegar lá. Então, os acampamentos são essenciais pra você ganhar mobilidade. Quando o monstro foge de área, você viaja pro acampamento mais perto e se desloca até ele. Certo? Como que você vai fazer? Basicamente, você vai ir até a área dos acampamentos. Se você procurar esse vídeo no canal e ainda não tiver, com a área de todos os acampamentos, em breve eu estou postando esse vídeo, tá? Quando você chega numa área nova de acampamento, vai aparecer pra você que você chegou. Aí você vem até aqui, no centro de recursos. Vai na parte de completar entrega, concluir entregas. E aqui, ó, feito. Acampamento Floresta Ancestral 2. Aí ele vai te pedir o seguinte, né? Pelica de Anjaná 1, osso de monstro G, pontos de pesquisa. Se você entregar esses itens, você libera o acampamento, conclui lá na Floresta Ancestral. Pra cada acampamento que você encontrar no mapa, você volta aqui no centro de recursos, vê o que é o requisito, completa ele e libera o mais breve possível. Vai ser extremamente útil. Fechou? Dica número 5. Converse com o chefe da botânica e veja se ele tem alguma missão opcional pra te ofertar sempre que você terminar uma nova missão. Por quê? Se ele te ofertar uma missão opcional, você vai concluir essa missão e aí você vai poder expandir a sua botânica. A sua botânica, você vai fazer aqui o cultivo de itens, de materiais que vão ser extremamente úteis, tá? No início, principalmente, você vai deixar cultivando o mel pra poder fazer as mega poções. E aí você pode olhar a sua lista de criação aqui, ver o que você mais está utilizando e coloca aí pra cultivar. À medida que você vai fazendo as missões opcionais, você vai liberando novos ingredientes, novas possibilidades de cultivo, tá? Então, quando for fazer as missões opcionais, é só olhar quem é o cliente. Se for a botânica, vai ser alguma coisa pra fazer a melhoria da sua botânica. Essa missão opcional aqui, por exemplo. Pestes persistentes, logo no início do jogo, ela é de 4 estrelas. Você já vai liberar um espaço de botanologia. Lá embaixo, o cliente-chefe da botânica libera um espaço de botanologia na primeira conclusão. Dica número 6. Por mais tentador que possa parecer, aquela vontade de mandar um sinal SOS pra outras pessoas virem te ajudar, tente vencer esses desafios sozinho, você consegue, é possível. Vá tentando melhorar os seus equipamentos, tente dominar melhor as mecânicas das armas, a prendedora, a tiradeira, utilizar o cenário disponível, utilizar também essas armadilhas de cenário, como, por exemplo, essa luz, o Geek Saga, o monstro, todas essas coisas, os mantos disponíveis. Vá melhorando, você consegue sim, é uma satisfação você conseguir vencer um monstro que antes estava te dando um trabalho enorme, tá? O jogo tem a opção de multiplayer, você pode jogar com seus amigos, sim, mas se você mandar um sinal SOS, por exemplo, pode vir jogadores com equipamentos muito bons que vão matar esse monstro em questão de minutos, segundos, tá? E vai estragar muito a sua experiência de jogo. Eu prefiro muito mais pra quem tá começando, que você demore nem que for 100 horas pra zerar o jogo, mas vá no seu ritmo, vá aprendendo. Quanto mais você vai aprender, quanto mais você aprender, mais você vai amar esse jogo, tá? Tô utilizando aqui, por exemplo, o manto de camuflagem, por isso que eu tô na presença dele e ele não percebeu, né, a minha presença. Você pode utilizar um manto, por exemplo, se você estiver ali quase morrendo na quest e você quer voltar a sua afiação da arma ou voltar a sua vida, utilizar alguma armadilha, coisa do tipo. Ok? Então, meus amigos, o sinal SOS é bacana, mas eu indicaria você utilizá-lo mais quando você quiser farmar algum item, algum bicho que você já venceu, tá precisando de ajuda pra matar um pouquinho mais rápido, você pode utilizar o sinal SOS. Mas é claro, isso é apenas a minha opinião, quem faz o seu estilo aí é você mesmo. Dica número 7. Muita gente quer jogar com seu amigo, tem a dificuldade de entrar na mesma quest designada pra fazer aquela quest juntos. Esse jogo, infelizmente, tem um sistema que trava o progresso das pessoas enquanto elas não verem a cutscene. Então, se você e seu amigo estão querendo fazer a mesma quest, coloquem ela no quadro, cada um avança de forma solo até ver a cutscene, certo? Depois que vocês verem a cutscene, um deles sai e entra na quest do outro, aí vocês vão conseguir jogar. Mas ambos têm que ter visto a cutscene do monstro pra que você consiga fazer aquela quest designada, ok? Dica de número 8. Além das quests opcionais, agora o jogo já vai ter muitas quests e eventos pra vocês completarem. Então, à medida que você vai progredindo na história, não deixe de conferir as quests de eventos. Aqui no canal, a gente tem vídeo com todos os eventos e recompensas já. Você pode dar uma olhadinha. Mas se você não quiser olhar, você pode ir fazendo também. Todas elas que aparecerem, sempre vai ter algumas opções novas de armaduras, armas, coisas que você só vai pegar que são exclusivas das quests de eventos, tá? Por exemplo, a quest Sonho de Todo Caçador já dá a Ignisep, que é um dos melhores espadões, né? Great Swords do jogo. Você vai depois fazer o upgrade dele. Isso do jogo base. Então, à medida que você for progredindo, não deixe de fazer aqui essas quests de eventos, tá? As missões opcionais vão melhorando aí a sua base também. A gente já tem um vídeo aqui também no canal, onde a gente fala sobre as investigações e compara elas com as opcionais. Dê uma olhada nesse vídeo também. Aqui na área de evento, a cada 15 dias vai estar trocando a temática por conta de algum festival que está ativo no momento, ok? E esses festivais dão bilhetes exclusivos deles. Você pode pegar alguns desses bilhetes também na velhinha do Caldeirão lá embaixo. Aqui nessa velhinha tem alguns desses bilhetes que você pode estar fundindo, certo? Lembrando que no Rank Mestre você vai ter alguns bilhetes VIP que você não consegue fazendo aqui pela velhinha. Você vai ter que fazer algumas quests de evento pra pegar o bilhete VIP. Então, tá ligado, tem vários vídeos aí na nossa playlist de eventos do canal. Dica de número 8. Algumas das minhas skills favoritas são, por exemplo, alcance de guialumes. Expande o alcance de detecção dos seus guialumes, o que te ajuda a coletar ali os rastros de forma mais rápida, certo? E chegar até o monstro, já que no início do jogo você tem pouca informação dos monstros. Isso, skills de início de jogo que eu tô falando, tá? Sabujo, principalmente, porque aumenta a taxa de enchimento ali da sua barra de investigação em 50%. É muito bom. Aumenta a taxa de preenchimento de seus guialumes ao encontrar pistas e outros rastros deixados por monstros, né? Então, no início, preenche aquela barrinha de forma muito mais rápida. Você consegue ir direto pro combate sem ter que ficar rodando muito pelo mapa, procurando mais vestígios dos monstros. Comer rapidamente é muito bom. Também aumenta um pouco a velocidade de uso de itens pra quem tá começando. Isso ajuda muito, já que às vezes você perde um pouquinho de tempo ali usando o item de recuperação, tá? E aí, pra quem tá ainda se adaptando, ganhar um pouquinho de tempo pode reduzir, pode ser a diferença entre a vida e a morte. Resistência a muco, se você for enfrentar o barrote, por exemplo, tem aquela lama que ele gera, o Gira Todos gera também. Isso já vai ajudar muito no início do jogo, pois você vai reduzir a dificuldade de mobilidade quando você ficar preso naquela lama, no muco dele. Perfeição grátis é muito bom também pra início de jogo, já que vai permitir que em 25% das vezes você poupe algum item que utilizou, né? Você ganha gratuitamente uma poção, uma poção máxima, uma mega poção ou qualquer outro consumível. Se você tiver com dificuldade em não ratá-los da vida, paulomou esses monstros voadores, você pode usar, por exemplo, ponto cego. Vai aumentar o alcance das cápsulas de lampejo dessa forma, facilitando que você consiga derrubar esses monstros voadores, tá? Isso é muito bacana também para início de jogo. Outra skill muito boa pra início de jogo é fortificar. Você tem o seu ataque e defesa melhorados quando você desmaia, né? Quando o monstro acaba com sua barra de vida até duas vezes, certo? Aumenta basicamente o ataque em 10%, a defesa em 15%, você volta pra enfrentar um monstro mais forte por um período de tempo, o que te dá uma vantagem bem interessante. Dica de número 9. Já é possível você fazer uma arma de gelo pra enfrentar o Diablos, que talvez é o monstro mais complicado do rank baixo pra quem está começando, tá? Por exemplo, eu fiz aqui um transmachado de gelo, mas você pode fazer outras armas aí de gelo também, porque já abre aqui a árvore da Legiana. Então dá pra você fazer pelo menos esse primeiro nível aqui, tá? De uma arma de gelo, e mais do que isso, tá? Essa é a dica número 9. O Diablos, ele é fraco a gelo, então já vai te ajudar nessa questão, além de ser uma arma um pouquinho mais forte, né? Ela já tá ali, ó, na árvore verdinha. Você já ganha um pouquinho de bônus também, da fiação verde e um pouco mais de dano. Pra fechar o nosso vídeo com a décima dica aqui, começando muito bem em Monster Hunter Road. Antes do Diablos, você enfrenta o Ratalos. E aqui, a gente já vai ganhar uma habilidade chamada Poder de Ratalos. Aumenta os danos por elemento. Fogo, água, raio, gelo, dragão. Então se você fez uma arma de gelo, e agora quer extrair o máximo poder dela possível, nesse momento, no início do jogo, você vai precisar de elemento crítico. Certo? O elemento crítico vai precisar que você tenha três armaduras do Ratalos. Então você pode enfrentar o Ratalos pelo menos duas vezes, tá? Você matou ele ali na quest designada, enfrenta mais uma vez. Normalmente você já vai conseguir fazer três partes. Aqui, por exemplo, eu utilizei o elmo do Ratalos, o avan-braços de Ratalos, e o cinturão de Ratalos. E aqui a arma do machado glacial. Basicamente, assim eu ativei o poder de Ratalos, e eu já consigo bufar o meu ataque de gelo, que já facilita um pouco a luta contra o Diablos, que é o terror dos iniciantes em Monster Hunter World. Então esse foi o nosso vídeo, meus amigos. Eu espero que tenha ajudado vocês. Não esquece de deixar a sua avaliação aí, um likezinho, um comentário também, falando que ajudou se tiver alguma outra dúvida também, tá bom? Dessa forma o YouTube entrega o vídeo para mais pessoas. Não deixe de conferir os links que eu deixo para vocês aí na descrição, nossas lives lá no Twitch. É só seguir LipsTV. Estou fazendo lives lá praticamente todos os dias. Tem o link do nosso Discord, se você quiser colar junto também. Precisando de ajuda, a galera pode te ajudar com dicas e outras coisas, tá bom? Então é isso, eu vou ficando por aqui. Espero ver vocês nos próximos vídeos. Um forte abraço, valeu e fui!